Muita gente ligando e criticando a Anitta, tá? É o que eu comentei com vocês agora há pouco. Nas redes sociais, muita gente falando sobre essa arrogância da cantora, mostrando ser muito esnobe. Outras pessoas já falam que é uma brincadeira dela, que ela tá brincando, mas que isso atrapalha, atrapalha e muito. Canta muito bem, dança muito bem. Como eu falei, a música dela é envolvente, mas de repente, dessa maneira, ela pode perder os fãs, ficar chata. Eu assistindo a Anitta no Got Talent Brasil, gente, achei ela muito chata. Sinceramente, gostei na hora que ela começou a dançar e cantar. Até gosto da coreografia da música Show das Poderosas, mas, sinceramente, chata desse jeito ninguém aguenta, viu, Anitta? Pelo amor de Deus. Porque eu sou rica, gastar muito dinheiro, comprar várias blusas, várias roupas, várias bafões, várias flechas e várias bets, claro. Eu tô rezando pra agora na aeroporto, no avião. Vi um cara bem gato do meu lado, assim, viajando até lá em Las Vegas. Eu vou dar muito close e... Enfim, vou mostrar para os americanos que eles estão aqui no mar. Ai, gente, bafo, né? Tá bom.